Música Tentão invade, pra mudar o espaço Seu limite é o céu O que você ia assim, se esconde o fim Pegar o que ia ver A esta fecha dá pra mim Esperar o fim, sim O que desejo é de mim Se esconde o escondido É o seu limite Eu vou que vai Não vai te pedir Nem pensar que não vou Não vai te pedir Nem pensar que não vou Nem pensar que não vou Nem pensar que não vou Alguém me disse Isso não é pra mim Que não posso me ensinar Com o espaço que me darei Eu posso sim Eu posso sim Eu posso sim Baby A vontade estou de deixar tudo isso aqui Se você gosta de pra mim Será o seu fim Que desejo de ser Não vai te pedir Não vai te pedir Não vai te pedir Eu posso me dar 3,2,1 Ok Ok 3,2,1 Ok, mais uma vez Ok, mais um só Vou fazer Vou fazer Ok, vou fazer Vou fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.